Olá, seja bem-vindo a mais um informativo do Boroque do Joe, trazendo informações para você que aconteceu nas últimas horas aqui na região de São Pedro do Ivaí e também aí na região do Vale do Ivaí. Ação rápida da Polícia Civil de Jandai do Sul, juntamente com a Polícia Militar de São Pedro do Ivaí, tirou de circulação um jovem, um jovem que estava traficando, foi pego com bastante droga, bastante dinheiro, ele estava traficando na cidade, mas a polícia estava ali em sua cola e na tarde de ontem ele foi preso pela equipe da Polícia Civil de Jandai do Sul. Foi ali realizado na tarde de ontem, uma prisão, estava ali com 133 gramas de macunha, a operação comandada ali pelo delegado Dr. Gustavo Pinho e o Escrivão e também um agente ali da Polícia Civil esteve aqui na cidade para estar fazendo essa prisão. Essas informações aí estamos levando para você em primeira mão, situação complicada em São Pedro do Ivaí, questão aí do tráfico de droga. Mas a polícia está trabalhando aí 100%, 24 horas por dia, para estar tirando circulação, esses meliantes que ficam aí praticando o mal à sociedade de São Pedro do Ivaí. Lembrando vocês, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e nem na nossa página no Facebook. Agora na sequência também foi registrada aí pela Polícia Rodoviária de São João do Ivaí, nesta manhã do dia 1º de março, né? Um acidente é registrado aqui próximo, né? Próximo, vocês estão vendo as imagens chegadas ali a grupo WhatsApp, próximo aqui ao Rio Ivaí. Mas graças a Deus ali, foi só danos materiais, né? Uma caminhoneta, picape Fiat Strada, né? E também aí uma caminhonete aí, furgão da marca Hilux, né? Mas graças a Deus só foi danos materiais. Esteve ali a ambulância para fazer os primeiros atendimentos e também os policiais rodoviários para fazer o procedimento cabíveis ali, né? E sinalizando o local para não ter nenhum acidente, né? Essas aí foram as informações aqui da região do Vale do Ivaí, né? Situação complicada. Na sequência aí, mais informações também que aconteceu aqui em São Pedro do Ivaí nesta noite, né? O Web TV do Vale. Levando o melhor conteúdo para você. Apresenta Super promoção na ótica e relogiaria técnicos em São Pedro do Ivaí. Em toda a linha aí de óculos de sol, com proteção UVA e UVB. Toda a linha aí em 10 vezes para você pagar esse lindo óculos. Venha fazer uma visita, venha ver o modelo que fica mais legal em você. E também aí temos óculos aí a partir de 30 reais, né? E isso é tudo na ótica e relogiaria técnicos em São Pedro do Ivaí. Venha fazer uma visita localizada no centro da cidade, em frente à agência do Cicred. Esperamos sua visita. Situação complicada e foi registrada aí pela equipe de segurança do Tegone. Estava em patrulhamento por volta das 23 horas e 30 minutos. Próximo ali o Ginás de Esporte Secau, né? No fundo lá tem o, como se diz, a quadra de Bosch lá, que o pessoal joga Bosch, né? E tem um bar lá no estabelecimento, bem no fundo ali, no fundo do campo e no fundo do ginásio. E aí os seguranças ali, monitoramento privado da cidade de São Pedro do Ivaí, percebeu algum barulho, movimento estranho e chegou lá. Não conseguiu pegar a bandidagem, mas arrombaram lá o estabelecimento e fugiram lá sem levar nada, né? Mas deixou uma bagunça lá, né? Refrigerante pra todo lado, doces, salgados, né? Mas graças a Deus aí não levou nada. Situação complicada, né? Que se alastra aqui em São Pedro do Ivaí, toda a região do vale, né? Esses bandidos, né? Tocando o terror aí, rebentando as coisas do cidadão de bem. É complicado, né? Mas aí a segurança fez lá, chamou também a polícia militar, fizeram o patrulhamento, mas sem êxito, né? De prender esses elementos, né? Que ficam aí tocando o terror. E fugiram lá sem levar nada, né? Mas deixou uma bagunça lá, né? Refrigerante pra todo lado, doces, salgados, né? Mas graças a Deus aí não levou nada. Situação complicada, né? Que se alastra aqui em São Pedro do Ivaí, toda a região do vale, né? Esses bandidos, né? Tocando o terror aí, rebentando as coisas do cidadão de bem. É complicado, né? Mas aí a segurança fez lá, chamou também a polícia militar, fizeram o patrulhamento, mas sem êxito, né? De prender esses elementos, né? Que fica aí tocando o terror aqui na cidade de São Pedro do Ivaí. Lembrando vocês que não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube e nem na nossa página no Facebook. Quem fala com vocês é a Lindner Franco, o popular Joe Dubrog, direto de São Pedro do Ivaí. E aí